em html nós temos três tipos de lista e a primeira lista que nós iremos ver é a unordered list então dentro do meu body element eu vou adicionar um unordered list element ul e dentro desse ul nós vamos adicionar list items então aqui eu vou colocar a minha primeira meu primeiro item da minha lista um comum para listas é nós criamos este menu aqui de navegação todos esses efeitos aqui é quando eu coloco o mouse em cima o espaçamento e colocarmos essa lista na horizontal isso nós veremos em css nesse momento estamos somente preocupados com a estrutura da nossa lista na nossa página html então que diz digamos que eu queira criar um menu de navegação de uma página eu posso colocar home eu vou criar outra lista é cursos uma outra lista item é testimonials e último contact então aqui nós temos uma anordered list onde a ordem dos nossos itens não importa então agora eu vou abrir o live server e aqui nós temos os nossos as nossas list items nossos quatro itens por padrão eles já vem com esse bullet point mas isso nós podemos mudar com css digamos que nós criamos um style elementos dentro do nosso red e aqui nós queremos mudar o nosso bullet points então nós colocamos aqui anordered list vamos criar uma rua list style list style e aqui nós temos algumas opções então por exemplo ao invés de bullet points eu quero quadrado então você percebe aqui que foi alterado caso nós não queremos estes bullet points no nosso menu de navegação quando for criarmos não queremos nenhum bullet points você vê que sumiu aqui então este é o uso da anordered list percebam que eu usei somente texto aqui mas nós poderíamos ter usado o anchor element para criar o link mas não vamos nos preocupar com isso por agora então agora digamos que nós queremos realmente criar uma lista e não o menu de navegação nós podemos aninhar uma lista dentro de outra lista para criarmos uma hierarquia então digamos aqui no meu curso eu queira colocar uma outra lista então nós vamos colocar um outro anordered list element e aqui dentro nós vamos colocar por exemplo três cursos que nós vamos aprender aqui no canal então eu posso colocar list items e tap só que como eu quero adicionar três cursos ao invés de eu adicionar um por um um esses list items nós podemos usar Zen coding eu vou colocar o elemento que eu quero asterisco e o número de vezes que eu quero esse elemento então nesse caso três aperto enter e aqui nós criamos três list items mais rápido então agora eu vou colocar HTML CSS e java script vou salvar então aqui nós temos uma lista items com hierarquia dentro do nosso curso nós temos outra lista com três list items eu vou deletar agora esta lista e o segundo tipo de lista que nós veremos é order list onde a ordem da lista importa então nós começaremos aqui com o L aperto tab e aqui nós temos também list items digamos que nós queira fazer uma receita de pudim então nós vamos colocar aqui então nós vamos colocar aqui o list items mas caso eu queira já fazer a minha ordem list e a e os list items mais rápido nós podemos fazer assim vou colocar o L esse sinal aqui aqui o que que vai dentro desse ordem elemento então aqui nós temos o L elemente e quando usamos isso aqui é porque o próximo elemento que eu vou colocar aqui irá dentro desse elemento então nós queremos list items três vezes aperto enter e aqui foi criado o nosso order list com três list items então primeiro será aquecer o forno aquecer o forno dois bater o os ingredientes e ingredientes e terceiro a nós não precisamos colocar isso aqui pois será uma ordem list esses números irão vir automaticamente para a gente e aqui aquecer aquecer colocar a mistura a mistura no forno pronto então eu vou salvar e aqui agora nós temos três itens com ordem então neste caso a ordem dos nossos itens importa eu irei deletar essa lista agora o estilo e nós veremos o nosso último tipo de lista que é description description list dentro do description list nós vamos usar informações para construir um glossário ou meradeira o que 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 é meradeira é um grupo de datas que dá informações sobre outros datas então nós vamos colocar aqui por exemplo nós precisamos do description term tá e vou colocar aqui por exemplo HTML e aqui eu preciso dar o description details vou colocar os detalhes sobre esse termo por exemplo hypertext hypertext markup markup aqui eu vou criar outro description term css e os detalhes desse termo description detail cascading styling 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 style sheet sheet vou salvar vou salvar então aqui nós temos o nosso meta data aqui nós podemos formatar isso mas é uma questão de css tá então por isso que nós para isso que nós usamos o description list por exemplo caso eu queira construir um glossário eu vou colocar aqui title o nome do por exemplo aqui é um título aqui eu quero colocar o nome do meu curso curso de HTML5 então aqui nós temos um temos um termo e aqui nós temos um detalhe sobre esse termo aqui por exemplo nós temos o autor que sou eu então eu tenho um termo e os detalhes e aqui vou colocar um outro termo por exemplo skills habilidades e aqui nós temos por exemplo três habilidades por exemplo é search engine optimization podemos colocar media queries e aqui semantic elements então isso aqui são as habilidades que nós aprenderemos no nosso curso de HTML5 eu vou salvar e aqui nós construímos um glossário sobre o nosso curso então sobre listas é só isso e aí a aí e aí r e aí e aí e aí Obrigado.